Um dos momentos mais incríveis do sábado foi a participação de um baixista brasileiro no show do Tenacious D, a banda do ator Jack Black. Junior Groovador é o nome dele. Um músico de Natal que virou ídolo instantâneo do astro-americano e viveu um dia de glória. Meu amigo, a música é top. Vamos fazer uma nivana aí, bora. Vamos groovar. Foi com essa combinação de baixo e bailado ao ritmo de forró que Junior foi descoberto. A inovação foi num clássico do rock, sucesso do nivana. Eu amo o que eu faço, eu amo a música. Eu gosto de transmitir alegria para as pessoas, eu gosto de transmitir irreverência e entretenimento. O sucesso na internet trouxe Junior Groovador, de Natal, no Rio Grande do Norte, para o palco Mundo, aqui no Rock in Rio. Ele foi convidado para participar do show de uma das atrações do principal palco do festival. Foi o ator e cantor Jack Black que veio se apresentar com sua banda Tenacious D, que pediu Alguém pode me dar o contato do Junior Bass Groovador? Os portões nem tinham aberto ainda, mas o Groovador chegou com passe livre para o palco. O que é isso? Junior Bass Grimino! I know this. Obrigado. Obrigado very much. Obrigado. Fico muito feliz. É uma sensação maravilhosa. Esse é o meu sonho também. Júnior e o Tenacious D se entenderam logo de casa. E o gruvador, que ganha a vida como vigilante, ontem foi promovido a estrela, com direito a camarim. Pronto para enfrentar uma das maiores plateias do mundo. O molejo, que foi o que deu sucesso, né? Jack Black no palco. Hora do grande momento do Júnior. Coração tá acelerado? Tá, tá pulsando, tá batendo gostoso. Que bom, né? Junior Bass, gruvador! O público foi ao delírio, e quem tava no palco também. Rolou, claro, a versão gruvador do Nirvana, ex-banda de Dave Groh, hoje líder do Full Fighters, uma das atrações de ontem. Como é que foi, Júnior? Acho que o mais emocionante é ver David Groh assistindo meu show. E foi só falar, o ex-baterista do Nirvana. Ele é incrível. Quando eu soube que viria tocar aqui no Brasil, eu pensei, tenho que conhecê-lo. Eu ouvi ele chamando o gruvador, saí correndo pra ver. Você viu ele tocar? Ele é o cara. Você tá percebendo o que aconteceu aqui? Assim, a ficha não cai, né? Eu deixei minha maca. E um gostinho de quero mais. Não sei quando nem onde, mas a gente vai tocar junto de novo. Demais, hein?